Primeira semana agora, depois do resultado das eleições. E aí, cara, como é que está o coração, as expectativas para o futuro aí? Respirar fundo para responder essa pergunta. É muita emoção, né? Pode responder que eu acho que a gente ainda tem liberdade, né? É, cara, são muitas emoções aí, respeitando o direito do voto, o direito de escolha de cada profissional da área de segurança, de cada cidadão. Então, essa instabilidade de informações, informações da direita, informações da esquerda, tira a gente um pouco do estado normal, né? Deixa a gente confuso e preocupado. A gente vê aí alguns empresários já se posicionando a favor, outros contra, e a gente não sabe muito bem o que vem pela frente. É, rapaz, é complicado, né? Está um clima meio, igual você falou, ninguém sabe o que vai acontecer. É lógico, né? A gente tem que respeitar aí a opinião de quem pensou diferente, votou diferente, né? Tem aqueles que escolheram um lado, queria que um ganhasse, outro ganhasse, mas faz parte da vida, né, cara? Olha, eu lembro muito bem que esse candidato que ganhou aí, que eu quero evitar falar o nome, cara, porque eu... A gente não sabe até onde pode ir, né? Eu não sei nem se pode falar o nome dele, porque... Não deve. Porque tem gente que... Pessoas na internet aí estão sendo bloqueadas aí, né, cara? Então, eu não sei se falar o nome vai dar bloqueio e tudo mais. Mas, enfim, tem gente que... Hoje eu estava vendo, cara, um comentário de um político bem antigo, bem experimentado, e ele estava chamando os eleitores que estão na rua lá de... Como é que ele chamou, cara? Ah, antidemocráticos. Ele estava metendo o pau na população que está na rua porque estão inconformados e é o direito deles de manifestar, certo? Sim. E ele esquece, cara, eu estava olhando, cara, ele esquece que esse candidato não conseguiu se eleger. Ele era para senador de um estado aí. E ele não se elegeu por quê? Porque essas pessoas que ele despreza hoje, fala mal, é o que poderia votar nele que faria a diferença. Então, a gente tem que respeitar o momento. Por exemplo, eu... Eu sempre votei no PT, cara. Desde quando... Meu primeiro voto foi no Lula. Meu segundo voto foi no Lula. Meu terceiro voto foi na Dilma. O quarto voto, eu votei na Dilma. E até uma vez a gente conversou, eu e Dornelas, a gente quebrou o pau na reciclagem defendendo a Dilma. Cara, só que depois eu vi as coisas assim, coisas que mudaram a minha opinião. Então, da mesma forma que ele não conseguiu mudar a opinião dessas pessoas que não votaram nele, lá na frente ele pode mudar a opinião dessas pessoas. Mas se ele ficar desrespeitando as pessoas pelas opiniões... Concorda? Sem dúvida. Poxa, se você não concorda comigo, eu vou te banir. O governo atual sofreu oposição durante quatro anos, né? E nem por isso ele taxou como antidemocrático. Exatamente. Então, eu acho que tem que partir das autoridades que estão lá em cima, um respeito mais com as pessoas aqui, com a população. Sim. Não é porque... É um direito constitucional de se manifestar, desde que não fira o direito do coletivo, né? É, as pessoas mudam de opinião, né? Igual eu falei, eu votei quatro vezes no PT, mas teve uma vez que eu resolvi não votar mais. Mas aí, ele teve a oportunidade de novo aí. Ele tem a oportunidade agora de mudar a minha opinião de novo. Mas não é metendo o pau, falando mal, xingando as pessoas, que você vai melhorar nada, né? É, falando sobre política, eu vi um depoimento do Barack Obama, quando ele passou o governo, e ele falou que ele diferia do atual presidente, né? E que ele botou em tópicos o que ele não concordava, e ele intercedeu pelo que ele concordava, mas ele terminou a fala dele falando, eu abençoo o seu governo e desejo para o bem da nação que você faça o seu melhor. É isso que a gente espera, né? A gente tem aí um legado não muito positivo do PT, né? De escândalos, de corrupção e tudo, onde o presidente eleito foi protagonista de algumas situações, porém, ele está em liberdade, está elegível. Então, assim, foi eleito. Foi eleito. As circunstâncias disso, existe muita polêmica aí na mídia, né? Você falou uma coisa interessante do Barack Obama aí, que ele respeita o novo presidente que entrou e tudo mais. Eu acho que o espírito é esse. Sim. Mas eu acho também que a revolta não é se A ou B ganhou. A revolta é alguém que estava inelegível, que se você olhar, né? Teve vários processos e tudo mais, de repente, você via toda a máquina pública correndo atrás de mudar tudo, né? Sim. Entendimentos de segunda instância sendo mudados, depois... Coisas que não aconteciam, começaram a acontecer. Então, assim, você vê um movimento grande para beneficiar um, talvez... Aí o pessoal, não, estou revoltado porque o Bolsonaro perdeu. Eu não vejo assim, não. Também não. Na verdade, é o seguinte, o Bolsonaro, ele fala muita coisa que eu não concordo. Os posicionamentos dele sobre as coisas, para mim, é um tanto quanto equivocado. Eu concordo com você. A pauta do governo dele tem mais a ver com os meus interesses pessoais e profissionais, né? Por isso, eu votei nele. Se eu for votar pela pessoa, eu vou votar em quem? Exatamente. Eu vi uma mulher, até respeito muito ela, porque é da área de ensinar as pessoas a economizar, investir e tudo mais. Uma pessoa muito inteligente. E ela falou, poxa, eu vou escolher um cara que trabalha quatro horas por dia, fica andando de jet ski, andando de moto. Cara, tem que ler aquele livro, Trabalho Quatro Horas Por Dia. Não sei se você já vai falar, não importa a quantidade que você trabalha, cara, importa se você está sendo... Tanto você produz, né? É, produtivo. A equipe dele, maravilhosa, a equipe dele, cara. Pô, cara, a equipe de ministros ali, praticamente todos que se propuseram a ser candidato foram eleitos, né? A gente tinha o Paulo Guedes, né? Que é ministro da Fazenda aí, que agora, essa semana agora eu vi anunciando aí que possivelmente vai ser o Haddad. Possivelmente, está uma briga ali, né? Poxa, e tem vídeo dele falando que ele não entende nada de economia, que ele estudou dois meses de economia, que ele colou lá na faculdade. Então a gente está aí nesse mês aí. Mas vamos orar para que dê certo, né? Isso aí. Se você é profissional de segurança privada, preste bastante atenção. Muitos profissionais têm dificuldade de entrar ou voltar para o mercado de trabalho. Por isso, eu resolvi ajudar esses profissionais a fazer com que eles consigam entrar ou voltar para esse mercado que está cada vez mais competitivo. Mas aquele que sabe mais, tem mais conhecimento, trabalha de forma estratégica, consegue as melhores vagas. Eu estou disponibilizando para você um curso gratuito. Como conseguir o seu emprego na área de segurança privada de forma muito mais rápida do que o seu concorrente. E nesse curso, nós teremos quatro aulas, quatro encontros, onde nós vamos fazer um estudo do mercado. Todo empreendedor, quando ele vai entrar num negócio novo, ele faz um estudo do mercado. Não é diferente na área de segurança privada. Por isso que muitos ficam batendo cabeça aqui e ali e não conseguem o seu emprego. E nós vamos fazer um estudo do mercado. E você vai compreender onde você deve ir para você conseguir a sua vaga de forma mais rápida. No segundo encontro, eu vou te ensinar como fazer um currículo irresistível, passo a passo. Tem uma metodologia por trás, feita por psicólogos, que eu vou mostrar para você como você deve fazer ali o seu currículo passo a passo. Depois, nós vamos aprender como enviar esses currículos para o máximo de e-mails possíveis dentro de cada empresa. Você vai ter acesso a e-mails que estão ocultos de empresas de segurança. E eu vou te ensinar e vou te explicar porquê na outra página. E no final, o gran finale. Como passar em uma entrevista de emprego. É uma aula atualizada com técnicas e estratégias de psicólogos que estudam comportamento humano. Com técnicas que são utilizadas nas entrevistas para poder escolher os melhores profissionais. Tudo isso entregue para você. Independente se você está trabalhando agora ou não, você deve fazer esse curso porque ele é gratuito. E as pessoas que estão entrando nesse mercado estão cada vez mais preparadas para esse mercado que está cada vez mais competitivo. Então, se você quer participar, entre no link que está aqui na descrição desse vídeo e se inscreva agora. Na outra página tem um vídeo com informações completas, tá bom? Se você estiver vendo no Instagram ou qualquer outra rede social, o link vai estar no perfil. Então, não perca essa oportunidade que esse curso, nesse momento, ele está gratuito. Mas logo ele será pago. Entra no link da descrição e faça o seu curso gratuitamente agora mesmo. Entra no link da descrição.